Música Nesse fim de semana o Centro de Ginástica do Amazonas recebeu o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. As competidoras das categorias pré-infantil e juvenil mostraram, chamaram muita, muita atenção. Meninas com idade entre 9 e 15 anos participaram do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, nas modalidades pré-infantil e infantil. A primeira coisa é a divulgação da modalidade, não só na região amazônica, mas toda a região norte. O segundo objetivo nosso é trazer essas competições para a gente ter acesso e as técnicas e as ginásticas amazonenses terem acesso também, com um custo mais baixo, obviamente. E o terceiro objetivo que a gente tenta alcançar é nivelar as nossas ginásticas amazonenses com o resto do país. As competidoras se apresentaram em três modalidades de aparelhos, livre, arco e bola. Isadora tem 10 anos, está competindo pela cidade de Curitiba, mas não se engane. Ela já participou de muitos campeonatos e é a campeã na modalidade geral deste ano no campeonato. Mas para chegar no primeiro lugar é preciso muita disciplina. É um treinamento muito intenso porque a ginástica rítmica é um esporte muito complexo, né? Que tem que fazer balé, tem que ter preparação física específica geral, tem que treinar os elementos de dificuldade, tem que treinar os elementos com aparelho, depois a parte com música. Então é bastante complexo, mas ela tem que fazer os três aparelhos aqui no Campeonato Brasileiro. Além da treinadora, a atleta também sabe a importância do treinamento e da dedicação para um bom resultado na competição. Eu treinava de segunda a sábado e eu dava um pouquinho mais de atenção para os treinos. Mas na escola eu ficava tudo normal, eu tirava notas boas e eu estudava bastante para as provas. O campeonato terminou neste domingo. Para o estado do Amazonas não foi desta vez, mas para o Brasil o futuro da ginástica rítmica é promissor. E hoje muitos amazonenses saíram de casa para ver o eclipse solar. Aqui em Manaus foi possível ver apenas 21% do fenômeno. Muita gente foi ao Musa, ao Museu da Amazônia, e lá foi possível observar com a ajuda de profissionais. Uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que você quer estudar do eclipse? Tudo dele. Está ansioso para ver? Uhum, estou. Gabriel veio com os amigos da universidade para observar o fenômeno raro e com direito a telescópio. A gente vai ter a oportunidade de botar filtros no telescópio que vai permitir que a gente possa enxergar o Sol, ver esse fenômeno mais perto, ver o que realmente está acontecendo. O último eclipse solar em Manaus foi visto em abril de 2005. Nesta terça-feira, 21 de agosto de 2017, o fenômeno durou 1 hora e 40 minutos. Mais de 100 pessoas foram ao observatório do Museu da Amazônia para registrar o momento histórico. O que é uma eclipse? Quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados no céu, então a luz do Sol bate na Lua, volta e sombreia na Terra. O ápice do eclipse com 21,48% de visibilidade foi visto aqui no Observatório do Museu da Amazônia às 16 horas e 6 minutos desta terça-feira. Um próximo fenômeno como este só poderá ser visto aqui na capital em julho de 2019, com apenas 5% de visibilidade. Só com esses filtros utilizados em máscaras de solda é que o eclipse pode ser visto. A olhos nus, a radiação solar pode causar queimaduras graves na retina ou cegueira permanente. Suelen utilizou o filtro, viu o eclipse e ficou emocionada. Eu fiquei admirada e hoje, mais uma vez, vim repetir o fenômeno novamente, a vontade de ver. Enfim, é muito emocionante. Valeu a pena? Valeu a pena. O próximo eclipse solar com visão total aqui no Brasil está previsto para o ano de 2045 em Macapá. Vai demorar. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira fica por aqui. A gente se vê amanhã, às 8h15. Até lá. A gente se vê amanhã.